Estamos de volta com a Estação Hamburgo de hoje, repercutindo ainda as eleições municipais de 2016. No final do primeiro bloco, o Evandro pediu a palavra, vou passar para o Evandro de imediato. Eu também queria falar sobre os seres humanos, eu também acredito em seres humanos, só que acho que a gente tem que cuidar um pouco dessa vitimização. Acho que o ser humano, digamos, se o ser humano não tem capacidade para exercer liderança ou alguns cargos, ele deve ajudar, se ele é um grande ser humano, ajudar instituições voluntárias, etc. No setor privado e público, nós temos que ter gestores com capacidade, a gente não pode entrar no coitadismo, mas ele erra. Então, eu sempre digo assim, ninguém anota 10, mas no mínimo anota 7 a pessoa tem que ser, quando está em um cargo de liderança ou de gestão. E, a meu ver, esse nosso último prefeito foi nota aí, beirando nota 2, sinceramente, porque eu não vi esse prefeito atuar na limpeza das praças, asfalto, etc. Foi nota 2 para mim. Então, vocês classifiquem como quiserem. 2 para mim significa péssimo. 0 a 10 é 2. É, Evandro, é... 0 a 10 é 2. Então, o pessoal não sofre mais de enchente a cada suminha. Um minuto da tréplica para o Cardi e nós vamos encerrar o assunto. Eu acho assim, pessoal que não sofre mais por causa de enchente lá na Vila Palmeira, na Vila Iguaçu, na Vila Getúlio Vargas, na Vila Kipling, eles têm uma outra visão. Eles têm outra visão. Só isso. Gente que, a cada ano, perdia imóveis. Não, mas era muita coisa, um horror. Para essa gente, essa administração fez uma diferença muito grande. Muito bem. Uma coisa que chamou atenção este ano nas eleições foi a falta de acessibilidade onde estavam as urnas. Mas nunca houve, não é? É, mas este ano foi pior. Por exemplo, onde eu votei, que foi na Escola Oswaldo Cruz, aí as salas de aula embaixo, eles colocaram duas sessões eleitorais ali e o resto tudo no auditório lá em cima. E o elevador não está funcionando. O elevador não está funcionando. Um colega de imprensa aqui de Novo Hamburgo, o Geraldo Albert, que é cadeirante, teve que justificar o voto numa sessão de uma outra zona, porque ele não teve acesso à sessão dele para exercer o direito dele de votar. Então, uma sugestão para o cartório eleitoral de Novo Hamburgo, nas próximas eleições, pelo menos colocar as sessões nas salas térreas das escolas. Uma pergunta, DG, o cadeirante, a pessoa com dificuldade de locomoção, está cadastrado no TSE, no TRE, que ela tem essa dificuldade, essa dificuldade? Deveria, né? Pois é, que eu penso nisso também, porque quem está colocando ali as sessões, eu não sei se tem isso mapeado. Eu não sei se existe esse mapeamento. Eu acho que não existe, eu acho que não existe. Porque aí poderiam destinar um local para todos os... Não, eu já fui fiscal no Oswaldo Cruz e tenho um problema sério disso, de ter que ajudar as pessoas a subirem lá, carregando pelas escadas, é bem grave, isso é em quase todos os lugares. A gente tem um problema de acessibilidade muito sério em Novo Hamburgo. Eu queria falar uma coisa. Da tua escola? Da minha escola, eu queria falar uma coisa bem legal. Saíram hoje os resultados do Enem do ano passado, por escola, e aqui em Novo Hamburgo as escolas mais bem colocadas foram as escolas particulares, a Fundação Evangélica está em número 800, se é alguma coisa, e todas as outras, então, passam de 2 mil. A minha escola, a Escola Oswaldo Aranha, é a escola estadual mais bem colocada no Enem, em 2015, aqui em Novo Hamburgo. Só perdemos para a Fundação Liberato, isso é perder muito bem. Perder bem, é. Porque a Fundação Liberato é um diferencial, é uma referência para qualquer escola. Então, eu queria mandar um parabéns para os meus colegas, para a nossa equipe diretiva e, principalmente, para os meus alunos do ano passado, do terceiro ano, que fizeram. Tigrinhos, parabéns. A gente se orgulha muito de vocês. Isso é muito bom. Parabéns. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de greve dos bancários? Vamos falar assim, em São Leopoldo tem uma escola que ficou entre os 200, que é o Sinodal. O Sinodal. O Sinodal de São Leopoldo. E aqui, falando disso, na região, a gente só perde, entre as estaduais, para a escola Policinos em São Leopoldo, na região toda. Apesar do MEC não ter divulgado, isso é uma coisa grave, o MEC não divulgou as notas. O MEC não divulgou as notas e não divulgou as notas dos institutos federais de educação. Qual é o problema disso? O problema disso é que você coloca fora os institutos federais, que têm geralmente uma nota muito grande, para dizer, olha, é preciso fazer a reforma do ensino médio, porque só as particulares estão dando certo. Apesar de que as particulares, as escolas particulares que tiveram essas melhores notas, nenhuma delas tem esse sistema maluco de reforma que o MEC está promovendo. Então, é algo a se pensar muito sério, assim, dessa estratégia, mais uma estratégia equivocada do Ministério da Educação, que tem Mendoncinha como o ministro. O greve dos bancários. Xarope, hein? Às 17 horas, hoje, começou a Assembleia e eu pedi para a nossa produção ver se já saiu o resultado e ainda não saiu, se o país vai continuar com os bancos fechados. Isso é uma prova de que o país funciona sem os bancos, não é? É, mas está criando problema para a população, não é, ainda? As pessoas chegam lá e não fazem... É que tem um número mínimo, tem um percentual mínimo, acho que é 30%. O Banrisul atende correntistas. Eu sei que o Banrisul está atendendo correntistas porque eu já fui atendido. É, tem duas situações. Mas é a mais longa greve nesse setor de todos os tempos, não é? Já é a mais longa greve? Eu acho que sim, porque a última durou 22. O setor bancário está sofrendo uma revolução com os bancos virtuais. Isso aí no futuro não vai mais existir. Hoje tem realmente se criando muito o banco virtual. Tem bancos que não tem mais sede física, são bancos 100% virtuais. É, eu fico com muita pena dos banqueiros, sendo pressionados pelos trabalhadores, onde já se viu os banqueiros que lucraram tão pouco. Você imagina você ser o pobre do dobro do Bradesco, gente? E está ali com esses caras dizendo, não, você não pode entrar na agência. É de chorar. Paulo, imagina, coitado dos bancos, o orçamento dos juros, o orçamento federal, é só o dobro do que a gente gasta com a educação. Qual é o juros do cartão de crédito? Mas eu vou derrubar vocês dois de um soco só. Meu Deus do céu. Quem é o maior sócio dos bancos nesse país? O governo? O governo, é isso? É o grande problema? Eu sempre aponto isso dentro da esquerda. Gente, nós estamos a cinco minutos do encerramento do nosso São Hamburgo de hoje. Eu vou pedir que cada um faça o seu ponto final, começando pelo Carlinhos Mosman. Em primeiro lugar, desejar à prefeita Fátima uma ótima gestão, pelo bem de Novo Hamburgo, pelo bem de todos nós. Em segundo lugar, desejar a todos nós mais compreensão, mais humanidade no olhar. O Mauro estava aqui em dado momento me falando que ele é cristão. E, assim, isso é bem interessante. No cristianismo, um dos pontos altos é o perdão. O perdão só existe quando tu olha para o outro, até para o inimigo, para o adversário, com um olhar de afeto. Quem não perdoa é o satanás. Eu acho que isso é muito profundo. Quem não perdoa é o satanás. Isso se aplica para todos os lados. Para todos os lados. Claro que sim. Mauro, o teu ponto final. Depois dessa... Não, porque eles têm palavras. Não, eu não te acusei. Estou brincando. Mas nós também... Uma coisa que me incomoda um pouco, quando eu era jovem, as eleições eram no dia 15 de novembro. Correto. Depois passaram a ser... 3 de outubro. 3 de outubro. Dia da Revolução de 30. Pois é. Então, o que eu não gosto nesse cenário todo? É que... Isso é a mesma coisa que tu demitires um profissional na tua empresa, no dia 3 de outubro e dizeres assim para ele. Olha, a partir de 2 de janeiro, tu não precisa vir mais. Tem aviso prévio de 3 meses. É. É um negócio que não... Sem qualquer ilação secundária. Isso é um negócio que não me agrada. Sabe? Eu acho que as eleições deveriam voltar, de alguma maneira... 30 dias, 40 dias, que é o tempo suficiente para tu demitires quem tu quer demitir, trocar, quem tu queres trocar, coisa que o vale, o cara que não é de carreira, por aí. O que me incomoda é esse espaço de 90 dias, a motivação, entende? A motivação de quem está lá. Não é nem do prefeito, dos secretários e tal. As pessoas que estão lá assim, ah, pois é, não sei o que vai acontecer comigo. Então, eu acho que tinha que ser mais ágil. O sujeito vendeu uma imagem para o mercado, poxa, hoje é dia 5 de outubro, e ele vai ficar 90 dias esperando ao... Quer dizer, é um tempo muito, muito alongado. Concordo. Evandro. Bom, sobre a questão de respeito e tal, eu gosto de debater ideias, eu respeito. Como pessoa, não tenho nada contra quem diverge diametralmente ou de forma oposta a mim, mas eu, no ramo das ideias, eu sempre vou debater fervorosamente o que eu acredito. E só o que eu aprendi quando eu era pequeno, que quando eu era bem pequeno, assim, tinha aquelas empresas que colocavam o mercado lá, colocavam nome e sobrenome, né? Mercado Klein, Mercado Arruda. Daí eu aprendi, não, quem coloca o sobrenome no mercado, por exemplo, no seu negócio, é porque vai cumprir a palavra. Então, eu só fiquei, só para pensar, né? Por que um candidato a prefeito teve que tirar o sobrenome na hora da eleição? Paulo Daniel, teu ponto final. Bom, eu quero desejar boa sorte à nova prefeita, que a partir de 1º de janeiro vai ser a minha chefe, então, já que eu sou funcionário público concursado na prefeitura, e falar mais alguma coisa importante que não foram tocadas aqui sobre a eleição, que a mãe do Wesley Safadão se consagrou como vice-prefeita de uma cidade lá no Nordeste, e o cantor Lobão, não o Lobão, o carioca, mas o Lobão, cantor da banda Cheiro de Calcinha e produtor de filmes pornô, se elegeu vereador no Paraná. E eu acho que isso é de uma grandeza imensa para a nossa política nacional. E a Tami, em São Paulo, não se elegeu vereadora? A Tami não se elegeu, assim como o Dudu Nobre também não se elegeu no Rio de Janeiro. Nem Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não se elegeu. O que eu gosto do Dudu Nobre são aqueles óculos dele, estilo John Lennon, assim. É, é, não colou, não colou. Estamos, então, chegando ao final de mais uma Estação Hamburgo. Agradeço a presença dos nossos convidados de hoje, agradeço a audiência dos nossos telespectadores e convido para, na sequência, assistirem Esporte na TV com o Waldir Eismann. Obrigado, boa noite e até amanhã com a volta do titular deste espaço, o Rodrigo.